Música Foi realizada hoje em Rio Branco a segunda conferência estadual da saúde do trabalhador Participaram da conferência representantes das regionais dos vales do Acre e Purus Durante todo o dia, palestras e debates foram levados ao público Ao fim do encontro, as melhores propostas são escolhidas e apresentadas na conferência estadual de saúde do trabalhador que ocorre em junho E aí da etapa estadual vamos tirar também, digamos, propostas e delegados para participar da etapa nacional E dizer que essa discussão aqui é interessante porque se trata de saúde do trabalhador Nós temos a política de saúde já, mas precisa fazer um aprimoramento dessa política E com certeza executar aquilo que é de direito da classe trabalhadora Música